Vamos lá galera, parte 7 de Kinect 2 Outro deslizamento, o campo de batalha acabou soterrado, os arqueólogos estão escavando aqui há anos Tome cuidado, temos máquinas pesadas aqui Não se preocupe, estamos acostumados com isso Vamos lá, vamos lá Vamos lá A tecnologia que os goblins tinham naquela época era supremamente Um exército moderna, não teria chance de conseguir isso Pronto E McDo Boa noite. Acharam algo interessante? Ah, todos os dias, todos os dias! Que força, parceiro! Continua assim! Boa noite! Se eu fosse Gundahar, virei aqui com certeza. Você? Gundahar? Assurdo! Mas, olhando agora... Acerta a semelhança. Muito engraçado, tio. Vamos levar isso a sério antes que as coisas piorem. Você viu? Os albôs sumiram! É... Alguém está brincando com a gente! Ah, bosta do caralho! Um... 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ai, ai, viu? Tchau. 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 Baby. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Tem que parar a Kai. Parece que os goblins estão tentando ativá-lo. Melhor se apressar, Neck. É, o bicho vai pegar. 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 Neck, depressa! Neck, procura brigo! É, o bicho vai pegar. É, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. É, o bicho vai pegar. 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 Te peguei! Apareça! Venha até aqui! E a da mãe? Tchau! Encontrei você! Temos que alcançar aquele ponto fraco do peito dele de alcança. Vamos brincar! Vamos lá! Vamos lá! Acho que voltamos a Stakazer. Nem tanto. Quando começamos, ver o Nek esmagar robôs era bem mais divertido. É. Será que... Aqui é onde vimos eles acordarem, na nossa caminhada. Depois eles despertaram no vale, perto daqui. E aqui é onde lutamos com eles hoje. Esses locais meio que formam uma linha. Exato. Estão despertando de acordo com a distância do centro de controle. Perto, longe, mais longe. Mas se for assim, o centro de controle fica no oceano. É muito longe para seguir um mero palpite. Não sei se... Dessa vez, eu concordo com o Xander. É uma teoria interessante, Lucas. Mas devemos nos concentrar em pistas mais concretas. Será que um... Que seja devidamente configurado, é claro. Estou sempre do seu lado, Lucas. Mas um centro de controle no meio do oceano... É pouco provável. Aqui no Mosteiro, estivemos pensando em desenvolver nossa tecnologia para o futuro. Venha. Deixe de mostrar o mundo moderno. Mundo moderno. Sei que não é uma pista concreta. Mas eu tenho um pressentimento, sabe? E quem sabe? Talvez eu esteja certo. Não seria a primeira vez, né? Quer saber? Você está certo. Pelo menos, acho que vale a pena conferir a minha ideia. Vamos lá. Valeu pelo papo, bro. Vamos lá. Já era a hora, meninos. Ainda bordo. Esse é o meu garoto. Achou algo? Nada ainda. Mas eu sei que tem algo aqui. Eu posso sentir. Sempre age de acordo com as situações? É, claro. Você não? Eu acho que agora sim. Ah, só uma nuvem. Tem certeza? Tem razão. Vamos dar uma olhada. Uma ilha com uma torre. É isso. Uma torre gigante de metal. Zander ficou tão surpreso por termos achado o local. Só precisei tentar duas vezes. Quatro. Mas quem estava contando? Agora é achar o Gundahar. Bora. Vamos parar então aqui já, né? Vamos continuar na parte 8.